Bom pessoal, olá para todo mundo, eu estou aqui com os e-mails de toda a galera que eu não consegui responder, então eu vou passar em um por um e usar esse vídeo aqui para tentar responder algumas perguntas que vocês fizeram, mandar um alô também, porque... Bom, nós estamos bem aqui, como eu disse nos outros e-mails, agora começamos a entrar em uma certa rotina, está batendo um friozinho, e dá para entender porque os americanos gostam tanto de tinta acrílica, porque você não consegue ir lá para fora para pintar com lá, com esmalte, é muito frio, então se o sujeito consegue utilizar uma tinta menos agressiva, que dê para diluir com água ou com álcool, está na cara que esse fim de ano eu vou pintar menos do que eu gostaria. Em todo caso, bom, o primeiro na lista aqui é o meu amigo Christian Zarista, Christian, valeu pelos comentários aí, realmente a tua frase aqui, ela resume bem como a gente se sente nessas convenções, um pinto no lixo. É legal que você já participando das reuniões da gruta, continua socando pólvora ali, porque a reunião oscila, né, então temos que botar pilha para a galera aí. Não me esqueci que você está me devendo um artigo, rapaz, vê se escreve essa nhaca até o fim do ano, porque a gente precisa publicar esse negócio, hein. Um grande abraço. O próximo na lista aqui é o Alfredo de Lemburgo, grande Alfredo. Como é que estão as coisas aí? Imagina que você deva estar montando um monte daqueles kits esquisitos. Manda um beijão para a Andréia, só ela mesmo para lembrar dos amigos, né, porque você, é, é, a Edward me garantiu que está saindo um EMA 110, um BF 110, um para 72. E se sair do nível que tem saído dos outros kits deles, poxa, deve ser uma teteia. Fica na fila aí. Eu não vou comprar o teu da Fujimi, viu. Pode esquecer da Fujimi, aquela nhaca, bom. Grande abraço, Alfredo. Só com a pólvora aí, depois a gente conversa mais. Ney Biazeto. Porra, Ney, se você, se você tivesse me inscrito uns três dias antes, eu tinha comprado aquele lubrificante da Badge lá na convenção, mas você demorou, né, velho? Agora usa óleo Singer ou KY, sei lá. Olha, meu velho, estou com saudade da rapaziada aí. Imagina que você esteja montando naquele teu ritmo de sempre. Eu queria só ver o que você está fazendo. Vê se me escreve, mano, dizendo o que você anda montando, pô. E esse teu comentário aqui sobre trabalho, eu não vou nem responder, tá, né? Depois, pessoalmente, a gente conversa sobre isso. Coronel Volmir Batista. Coronel, como é que estão as coisas aí, Altamira? Quer dizer que no fim do ano vamos ter mais um integrante na gruta, né? Bom, não vejo a hora do senhor chegar ali pra botar um pouco de pira aí nesses caras aí. Quanto ao... A paleta de Federal Standard, Volmir. Isso é um problema complicado até aqui, porque você pode pedir lá pra Washington pra comprar, mas é caro. É bem caro. Eu sei que tem agora o FS naqueles fãs, aquelas paletinhas que nem essas de tintas comerciais. Talvez seja uma opção mais barata, mas eu nem comecei a procurar ainda, mas eu vou atrás disso mais cedo ou mais tarde. Fica tranquilo. Te esperamos em dezembro, hein? Te esperamos não, eles esperam você, né? Depois, Victor Tavares, Doutor Tavares, ô Vitão, tô com uma saudade do nosso papo. É o seguinte, esquece o Martin Meriner da Minicraft. Pelo que a gente conversou lá na convenção com o pessoal da Minicraft, a Brás foi mesmo contratada pra fazer o projeto dos modos, é a mesma que faz os projetos pra Rob Craft, algumas outras filmes da América do Norte, aqui do Canadá. Mas, aparentemente, eles abandonaram a história em algum momento e da Minicraft não tem mais nenhum movimento. Em resumo, não vai sair Martin Meriner 1 para 72 tão cedo. Então, ou você espera 1 para 144, que é mais provável que saia um deles nesses caras, ou você encara aquele da Mach 2 lá, e boa sorte, porque eu não quero nem passar perto daquilo. Mas essa é a má notícia. No mais, vamos indo, Victor. Obrigado pelos comentários aí. E dá-lhe verdão, né? Ups, será que é esse ano, cara? Já faz tempo, hein? Outro, Victor. Victor Emanuel de Souza Vicente. Ô Vitão, pô, isso aí é o seguinte, cara. Você me pediu três kits fósseis. Olha, as quatro, né? Tem umas duas lojas aqui nos Estados Unidos que podem ter esses kits, mas esses kits dos Beatles são... E tem de colecionador aqui também. E o preço deles vai bem alto quando você consegue encontrar. Vou falar com algumas pessoas aqui no clube da... Na reunião do pessoal da IPMS New Jersey aqui, ver o que eles têm a dizer sobre isso. Mas eu acho que é parada dura conseguir isso aí. Deixa eu ver quem mais. Grande Jerônimo. Puh, opa. Cada vez que eu mexo naquele Panzer IV lá, eu lembro de você. Olha, eu estou devendo as fotos, sim. Já até tirei várias, mas eu estou sem tempo para editá-las e fazer o HTML e colocar no Antron. Mas vai acompanhando que logo, logo eu vou botar algumas fotos ali. Inclusive, eu tenho algumas perguntas para fazer sobre a pintura daquela versão. Depois eu te mando isso por e-mail. O kit é uma DT. Encaixa muito bem. Eu peguei algumas referências aí na internet, dei uma olhada em plantas. Até comprei os dois livros do Panzer IV. E eu não vi nenhum absurdo. Tem um ou outro detalhezinho de casca, que é meio pesado, mas é um baita kit. Realmente. Ele está para ir para o Primer já faz um mês, mas ainda não tive tempo. Mas logo, logo eu vou estar fechando essa enhaca aí. Grande abraço. Abraço da Adriana. Doutor Eliandro Fodoso, os Tribolenses. Eu não sei o que você estava bebendo quando você escreveu aquela frase Never trust anything which bleeds for a week and doesn't die. Mas deve ser bom pra cacete. Eu quero uma dose dupla desse troço. Depois você explica. Meu velho, você ia gostar disso aqui. Porque essa área de ficção científica, eu sei que você tem uma queda pra esse negócio. É uma loucura aqui. É uma loucura. E eu não cheguei a ponto de ver nenhuma dessas convenções de Star Wars, que os caras vão vestidos de Jedi e o cacete A4. Mas nas convenções, a parte de ficção é muito bem feita, muito pesada, bem povoada. Acho que você ia gostar. Manda notícias. Me diz o que você anda montando aí. Porque eu sei que você anda montando, mas você não conta pra ninguém. Depois você aparece com essa merda pronta. Fabrício. Cara, a tua pergunta é interessante porque ela é... A resposta a essa pergunta é, na verdade, um dos motivos mais decepcionais das convenções que eu fui aqui. E nas reuniões também do clube aqui. figuras é, de longe, a categoria mais impopular aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se eles têm convenções separadas, específicas pra isso, mas nas convenções da IPMS, simplesmente não tem figura. A convenção da região 2 tinha 10 figuras, 12 talvez. E a nacional tinha bem mais do que isso, mas não eram nada impressionantes. E o nível também eu achei muito inferior ao que você e a rapaziada que curte figura e faz. Então, até pensei comigo lá em Ohio, foi... Pô, se o Fabrício trouxesse duas ou três figurinhas dele aqui, ele passava o rodo em tudo. É baixíssimo o número e o nível de figuras aqui, por alguma razão. Até dinossauro é melhor e mais divertido do que figura. Grande abraço. André Marinho. Ô, meu velho. Tá nessa fissura pelo Speed, né? Eu não vou comprar não. Eu tô pensando em deixar o preço baixar um pouquinho. A 160 dólares, eu acho que ainda tá caro com o kit. Acho que não vale a pena. Embora, você viu, venha até imã, micro-imãs dentro dos painéis do motor pra você poder encaixar e ele não cair. A Tamiya, quando se faz um para 32, ela se supera. Que me desculpa aí, o pessoal dá um para 48, mas... É aí que eles avançam mesmo no hobby. E o que vem de ferrinho, o que vem de máscara aí dentro... Bom, é... Eu queria ver umas fotos daquele Bill Fighter do teu J88, mas eu vou ficar na esperança, né? Cara, continua socando pólvora. Aí vocês estão fazendo um trabalho excelente com as reuniões mensais. Não deixa a peteca cair, não. Manda abraço aí. Eduardo Blanco. Ô, meu velho. É, eu não vou comprar o Speed da Tamiya, mas devo comprar o Babeiro, sim. Porque aquilo que eu vi nas fotos aí é impressionante. Estou gostando muito do teu Junkers 88, lá. Queria ter visto ele ao vivo. Vou ter que esperar alguns meses até isso. Mas está muito bom. Mantenha o pessoal da gruta aí aceso. Eu acho que isso que é o caminho, hein? Blanco, obrigado pelos comentários no seu e-mail aí. Um grande abraço. Deixa eu ver quem mais eu não respondi aqui. Bom, tem mais uma galera aqui. A Alexa deve ter voltado da Espanha a essas alturas. Um grande abraço, Alex. Depois a gente conversa aí pelo Skype. Sandro, acho que você vai acabar comprando... É, Sandro Tomazeta. Você vai acabar comprando aquele Speed da Tamiya. Não vai ter jeito. Jarbas, Felipe, quem mais? Mascarello, Vlad, o Fernando. Eu estou gostando muito dos flashbacks. Toda rapaziada aí. Alguns eu consegui escrever uma resposta. Então, eu, depois desse e-mail, desse vídeo, vou continuar escrevendo e-mails. Mas acho que foi uma maneira de alavancar tudo aqui. Gente, é um prazer falar com vocês. A gente conversa na próxima. Grande abraço. E até o próximo vídeo.